Vídeo novo, vídeo novo Você vai gostar, você vai gostar Então clicando no gostei que isso ajuda muito pro canal Bora pro vídeo, bora pro vídeo Vou calar minha boca, onde eu tô retardado Calei a boca Olha pra frente, pra frente, se muda Vamos lá, vai quebrar tudo Vamos lá, vai quebrar tudo A gente tem que se controlar, pai Você tem que se controlar Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira Meu Deus, ai meu Deus Não Galera, o negócio é o seguinte Hoje nós vamos brincar aqui do Eu Nunca Eu já gravei muito com outros youtubers Até a Bruna já gravou Só que os dois a gente não gravou ainda Como que vai ser hoje? Não vai ser um Eu Nunca comum assim Ah, eu nunca... Só tem Bruna pra gente desamorada Não vai ser isso O objetivo desse jogo aqui hoje É a gente descobrir os podres do outro Não é? Os podres do passado Então quando eu falar Eu Nunca vi tal coisa Vou falar na intenção de descobrir se ela fez Entendeu? Ah, entendi O cara é filho da f*** Pode ser que eu já tenha feito também Mas eu já vou logo avisando As minhas perguntas vão ser pra descobrir o que você fez Polêmicas Polêmicas Coisas que eu não sei Porque nem tudo eu sei da Bruna Tem coisa do passado que a gente não conta um pro outro Porque é desnecessário, né? Não precisa Então vamos começar Não, eu vou deixar bem claro aqui Que não pode ter brinco no final A gente não pode ficar abrigado Tá Tu vai me pedir desculpa Que desculpa Desculpa pelo que? Que coisa do passado Não tem que pedir desculpa não Já foi Não tô falando nada Vamos começar então Mas antes eu queria deixar um aviso aqui pro pessoal de Brasília Um aviso bem rápido Eu vou estar participando do evento chamado Geek Prime Que vai ser no dia 13 Nessa próxima quarta-feira Inclusive a Bruna vai comigo Se você não é de Brasília Pode pular essa parte O vídeo começa em 2 minutos e 35 O evento vai ser no Shopping Pátio Brasil E o ingresso antecipado tá R$ 35 O ingresso pra você entrar no evento O evento é gigante Vai ter muita coisa lá pra vocês E dá pra vocês comprarem o ingresso Tanto pela internet Como em loja física Então eu vou deixar o link pra vocês comprarem Pela internet aqui na descrição E caso vocês queiram comprar em loja física Comprar pessoalmente Vou deixar também o nome das lojas aqui na descrição E é isso aí Eu vou estar lá pra encontrar com vocês Pra gente se rever, né? Porque tem muita gente de Brasília Que já me viu E você que não me conhece ainda Que é de Brasília Vai no evento pra gente se conhecer, mano Em Cidade Natal Que eu tenho um carinho tão grande Então é isso aí Vem dia 13 Estamos em Brasília Não deixa de ir em bando Então a gente se vê quarta-feira E agora bora pro vídeo Impa Não, você começa Por quê? Porque essa aqui me tá brincadeira Essa aqui começa Não inventei Impa Você começa Não, é impa Então não tem vídeo Chantagista do cão Vai logo, vai de maçã Esse vídeo aqui vai ficar muito pesado, mano Eu já dei selinho Com uma pessoa do mesmo sexo Dois, três e... Nunca na sua vida inteira? Selinho, nenhuma menina Eu já e você sabe, né? É, a gente brigou Foi, a gente brigou Brigou muito, Fê Foi, mas depois você entendeu Não, depois eu entendi Eu dei o selinho no Luba Na festa da Kéfera E a Bruna não tava aqui em São Paulo A gente tava meio afastada, não tava? A gente ficava A gente não tava namorando, sério Mas a gente tinha um relacionamento A gente ficava E aí ela viu essa foto Ela perdeu a linha Nossa senhora Achou que eu tinha criado gay Que eu tava dando a bunda Quando eu vi a foto Eu quis morrer Falei, não, meu filho Tava ficando maluco Você acha que eu vou precisar Você é gay Tá beijando outro cara Foi desse jeito Você agora Vou falar Eu já fiquei com algum amigo meu Você com homem e eu com mulher? É Que amigo? É Nossa, tá ficando polêmico já Dois, três e... Meu caso é bem simples Eu tinha morado Na cidade tinha poucos habitantes Era 3 mil habitantes Então assim Todo mundo era amigo de todo mundo Então eu já beijei Você, agora você com homem O que você ganhou com? Eu tinha bebido E ela também Oi, e eu tava vendo que habitagem? Não, o cara... Tá vendo o que cachaça faz, né? Mas foi tipo assim Aconteceu Aí no outro dia a gente pensou assim Nossa, que bosta, né? Era uma amiga muito próxima, entendeu? Se é uma amiga que você é tipo assim Você conheceu agora Tá desenvolvendo uma amizade Aí eu acho que não pesa Tô querendo saber quem que é Já vai lá no Facebook procurar Agora se é uma amizade de, sei lá Três, quatro anos Vocês são tipo irmãos Aí já é uma coisa ruim E era o caso É uma amiga tipo minha irmã, entendeu? Quem que é? Não vou falar não, caralho Agora é eu, né? Nossa, mano Eita, porra Esse vídeo vai ficar pesado Vai! Eu já beijei mais de uma pessoa Num lugar Beijou uma E antes de ir embora Beijou outra Falei isso Eu nem sei É, exige Nunca, nunca Ou eu ficava com um Só a peça inteira Ou não ficava com alguém Ou não ficava com ninguém Pelo que eu me lembre Eu já fiquei com mais de uma Só que O que vem na minha memória aqui Sendo bem sincero com vocês Não tô mentindo não Foi selinho Tipo assim Eu dei selinho numa menina Aí dei selinho numa outra menina Agora de beijar mesmo Não lembro Vai falar Não vem Já começou a dar beão já Não vem não Eu nunca peguei Desde um amigo meu Soltou um cubo? Não Não, é cheio de cocô Não soltei não Aí Caralho Não que isso seja errado Porque se terminou A pessoa tá solteira Eu nunca mexi nas suas redes sociais Sem você saber Já Quem nunca, né? Já mexi também Mas isso aí já faz um tempo Já faz tempo Eu mexi não tem Eu não duvido nada Nossa, mas tem uma época Do relacionamento, mano Que é muito ciúmes Então você acaba mexendo uma hora Eu nunca desejei outra pessoa Estando no meu relacionamento Ele já ficou preocupado Lembrando que não é só Nosso relacionamento, tá? Eu namorei só uma vez Mas eu já me relacionei outras vezes Eu também O Lucas se namorou duas vezes Só que já se relacionou outras vezes também 13 Nunca? Não, pera aí Posso explicar? Quem tem que se explicar é eu, né? É, primeiro é tu, vai Já aconteceu no meu relacionamento passado Perdi o interesse por ela Foi o meu primeiro namoro, né? Foi com ela que eu comecei a aprender o que era um relacionamento Só que a gente era novo Era moleque, né? Então assim, passou um tempo Não era a pessoa certa pra mim Por rezar a vida E aí eu comecei a perder o interesse por ela E no momento A gente tinha um relacionamento mais de amigos Do que de namorados Quando chegou nessa fase Me despertou interesse em outra pessoa Mas eu não traí nem nada Até porque essa outra pessoa nem olhava pra mim em casa E você nunca Nunca O relacionamento que eu tive com você na minha vida Foi tipo uns quatro Eu e mais três É, só que eu nunca fui de estar com uma pessoa ali E querer a outra pessoa, sabe? É, minha vez, mano Jogando os podres aqui no ventilador, hein? Nossa, só o cocô Não pode mentir Tá Não vou mentir não Eu já desejei alguém Só por uma noite Só pra passar uma noite Eita, porra Você perguntei Eu nem sei o que eu morro aqui Ele pergunta Tô querendo arrancar a dela, na real Eu não sei nem o que eu morro Eu perguntei sem saber o que eu vou responder Detalhe Não tô falando de pessoa que você conhece, não Pessoas Qualquer pessoa É, que você pensou assim Em algum momento Pode ser sincero, mas eu não vou ficar chateado, né? Bom, essa aqui A gente vai fazer o seguinte Um vai virar primeiro E se explicar Se tiver que explicar E o outro vira depois Ele tá ansioso Eu tô querendo saber, né? Vai ser mentirosa Deixa eu explicar Se eu for desejar um cara Eu não vou desejar ele por uma noite Vou desejar pra ter aquela pessoa Pra ter alguma coisa com aquela pessoa Nunca olhei pra ninguém Pensando assim Não, eu quero sair por ele uma vez E passar uma noite com ele Beleza, um outro dia Ninguém se fala Cara, ninguém, velho Juro que por sair aqui não, meu bem Eita, porra Eu vou falar Espera Já teve, sim Fase da minha vida Que eu pensei assim Se essa pessoa Quiser sair comigo só uma vez Eu ia Mas não era a pessoa próxima É tipo assim Você é fã de alguém Eu, na minha adolescência Eu escutava muito rock Muita banda Já passou na minha cabeça Assim Se um dia eu tiver a oportunidade De sair pelo menos uma vez Com essa pessoa Com essa cantora Eu sairia Ó, agora eu vou pro lado Safadeiro Puta merda Sério? Sério Muito pesada a pergunta? É Caraca, velho Vai, pergunta aí Eu já quis fazer Menagem Caraca Pra quem não sabe o que é menagem Fazer amor a três É Duas mulheres e um cara Uma mulher e dois caras Ou três mulheres Ou três homens É Tu já quis fazer? É Puta merda Ó, eu tô pensando Porque atualmente Eu não tenho essa vontade Tô pensando Se em algum momento Eu quis isso Cara, eu Vai, vamos Um, dois, três E Nunca? Você já? Puta porra Revelação Agora eu fiquei em choque Deixa eu explicar Hoje não Hoje nem pensar Mas quando eu conheci o Lucas Acho que todo mundo já teve essa curiosidade Eu nunca fiz Já posso sobrar minha cabeça em fazer? Já? Já passou? Já? Já teve vontade de fazer? Já tive? Quando eu conheci o Lucas Eu falava pra ele Mas tipo Não eu e dois caras Eu Você E outra mulher Entendeu? Você já teve vontade? Já Mas no início do relacionamento Hoje nem pensar Lá no começo Você pensava isso? É, eu falava Mas eu respondi o que? Você falou que eu não tinha coragem Os homens que estão assistindo o vídeo Vão achar que eu tô mentindo Porque todo homem Que vem conversar comigo E toca no assunto Fala assim Nossa, mano Meu sonho Ou então quem já fez Fala Nossa, mano É muito bom Meu Deus Agora eu vou falar Porque eu nunca Tive vontade Vou ser muito sincero aqui com vocês Eu sou um cara Que eu prezo muito Pela minha intimidade Prezo muito a minha intimidade Do meu corpo, né? E eu sou muito tímido Eu tenho vergonha De uma pessoa aleatória Me ver sem roupa É sério Eu tenho vergonha, sabe? Porque eu acho que pinta uma coisa muito feia É horrível isso aqui É horroroso Eu não sei por que a gente tem isso aqui Pênis é uma coisa feia Eu me olho no espelho Assim, pelado Eu penso assim Que bosta, mano Olha isso aqui Caído Então assim Eu nunca quis homenagem Principalmente Por prezar tanto Pela minha intimidade, né? Então assim Pra eu tirar a roupa na sua frente Tem que ter uma intimidade Valeu a resposta? É E a Bruna já Galera, tem muito mais coisa Pra gente explorar aqui Pra gente descobrir um do outro Mas a gente vai deixar Pro próximo vídeo Se vocês quiserem Que a gente grave mais um Desse modelo Que é o Eu Nunca No nível rádio de córnei Deixa muito like nesse vídeo aí Se tiver muito like Eu gravo mais um com a Bruna Botando perguntas mais pesadas Ainda nesse vídeo Eu já tenho mais umas três perguntas Aqui na mente Já tem Espero que vocês tenham gostado Clica no gostei aí embaixo Se inscreve se você ainda não é inscrito Se você chegou aqui agora Tem vídeo todo dia E é nóis Até o vídeo de amanhã É nóis Fui